Mano, 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 não tem como, olha pra isso, meu Deus, se alguém, se alguma menina quiser mandar um pedido de namoro, pode mandar, tá ligado? E-mail aqui embaixo, Instagram também, mas... Misericórdia. Enfim, rapaziada, hoje eu passei no orfanato e peguei um monstro, uma máquina, olha, mano, espero que esse jogo não crash meu celular, que meu celular é bem ruim. Enfim, estamos no pool, mano, estamos no pool, olha ele aí, olha o homem, eita, enfim, rapaziada. Nossa, eu fiquei, ó, deu, tá ligado? Da tela do tchum. Então, o que que acontece? Vamos jogar aqui hoje, pool. Vocês estão vendo a tela do meu celular aí, como eu disse lá, bem ruim, se liga. Pô, isso aqui é crachá meu celular, velho, isso aqui, ô, mano, é sério. Vamos lá, o que que a gente tem que fazer com uma criança? Vamos ver aqui, ele fala aqui pra gente passar o quê? Bem-vindo ao pool, pool é um bichinho de estimação alienígena, que adora comer e brincar. Arrasta a comida na boca do pool para alimentá-lo. Queria ser criança e comer batata frita, mas beleza, tem que dar o quê pra ele? Comer pela primeira vez. Compartilhar, compartilhar o quê? Uh, é verdade. Mano, o único... Calma aí. Ó, o cara comeu e ficou sujo? Que merda é essa, mano? Ué? Que bagulho louco, o cara... O bichinho comeu e ficou sujo. Eu jogava pool em 2013, 2012, mano, tem muito tempo, mano, tem muito tempo e... É isso, tá ligado? Então, eu quero jogar o joguinho do pulo. O bagulho de quicar lá, tá ligado? Enfim, vamos dar um banho aqui no pool. Quando o pool estiver sujo, limpe com sabonete e água. Opa, vamos lá. Ó, fica aqui com o sabonetezinho, pá. Nossa, mas tudo tem que compartilhar, mano. Esse jogo aqui é... É mercenário mesmo, hein? Ó. Tão aqui, pá. Então agora o que que eu vou fazer? Literalmente, tem como você comprar um edu no jogo, é isso mesmo? 25 dólares. No final do vídeo eu vou baixar um hack e vou jogar com um pouco de hack. Vou pagar 25, sendo que tem um hackzão aí. Poção de saúde? Ué, o pool ficar com... Ah, é, pode crer. Tem como falar? Mano, calma aí. A gente já vai jogar, já? Deixa eu dar uma... Ixi, deixa eu dar uma... Ó, 4%, gente. 4%. Tá, eu ia falar que ia dar uma comida no pool aqui, só que ficou meio pá isso daí, né, mano? Ficou meio, né? Tchan. E aí, pool? Não quer mais comer? Não. Então, beleza, mano. Você vai jogar agora, mano. Você vai jogar um joguinho muito foda. Tá. Sky Jump. E eu fui descobrir esses dias. Tipo assim, eu não... Ó. Você pode... Você pode... Você pode ver que o bagulho é, tipo, debaixo da terra. Tem uns fósseis de dinossauro. Eu não imaginava isso, véi. Eu pensava, sei lá, que só tava subindo. Aí saía na terra, depois ia pro céu, espaço. E, mano, sei lá, mano. Mas quem inventou esse jogo aqui é... Meu Deus. Calma. Calma. Ó, eu vou jogar na minha frente, assim, ó. Toma. Toma. Calma aí. Ó. Ah, não! Tá bom. Minha pontuação é 44. Antes de vocês me xingarem, comenta aqui embaixo, me xingando. Bota aí, cria um filho e põe ele pra pular 44 vezes. Você vai ver que é muito difícil, né, mano? Então, vamos lá de novo, porque nossas tentativas não param. O jogo travou. Aí, viu? Complicado, galera. Quem quiser fazer uma vaquinha pro iPhone 17 do Drancão, comenta aqui embaixo, tá ligado? E, bom... Continuando aqui com o Pou. Calma aí, Pou. Calma aí. Ó, tem como deixar ele grande, né? Nossa, o Pou vai ficar enorme, mano. E eu vou botar... Como eu disse, ele vai ficar... Ele vai ficar rico. O Pou, ele tá pobre, sem roupa, passando fome. Já, já, ele vai conhecer... Opa, cheguei na terra, cheguei na terra. Aí, ó. Mano, esse jogo aqui é muito foda, né, véi? Tipo... O bagulho... Calma aí. O bagulho... O bagulho relaciona... Esse... Terra? Tinossauro? É... Drancão? Meu Deus. Mano, calma, 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 calma. Calma, calma. Oh, depois começa a ficar difícil, né, mano? Porque, tipo... Oh, você tá vendo que eu tô level hard aqui, rapaz? Ah, tá. Meu Deus. Opa, opa. Meu Deus. Mano? Calma aí. Eu não posso morrer aqui. Eu quero chegar no espaço, mano. Aí, eu cheguei. Eu cheguei. Calma. 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 Vocês aí criarem um pool e botarem ele no espaço. Calma, que eu tô... Que eu tô navegando aqui. Tem avião. Aqui não é espaço ainda, não? Aqui é seu. Meu Deus. Não. Skyjump com o pool. Bota aí. Bota aí. Bota aí seu... Bota aí. Cria um pool e bota ele pra correr... Pra pular aí 100 metros. Não é 100 metros, né? Correr ou é pular também. Sei lá. Enfim. Jogar novamente? Não. Vamos jogar outro jogo. Aqui tem o quê? Opções? Não tem. Olha essas roupinhas aqui. Meu, pá, né, mano? Meu, né? Deixa eu ver. O terno custa 1.500. Quê? E eu tenho que ter level ainda? Calma aí. Deixa eu ver um Papai Noel. Mano, não é possível. O pescoço. O que que tem no pescoço? Corrente. Cara, eu botava corrente no meu, né? Pra ficar... Tá ligado? De cria. Não tem como eu pôr corrente. É level 30? Mano, não, 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 não. Não vai ficar assim não. Calma aí. Deixa eu ver um bagulho aqui. Ó. Quarto. Sala de jogos. Laboratório. O que que ele faz no laboratório? Obviamente que é poção. Mas pra que que ele faz poção, velho? Isso é o quê? Poção de vida? Ah. É, eu lembrei. Eu acho que poção de vida é quando você tá com sono. Aí, tipo assim, você não quer dormir. Aí, você perde energia. E, basicamente, com o laboratório você ganha energia. É. Basicamente, é o que eu entendi. O bagulho travou? Ah, não. Tem plantação? Eu não lembro disso aqui, não. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Gente, isso aí, meio... Ó. Moço lá tá com piripaque. Moço lá tá com piripaque. Ó, eu tô falando. Ó. Eu disse. Eu disse. Aí, pronto. Saí. Beleza. Então, agora a gente volta lá no... Onde a gente tava, que era... Sei lá. Salão? Quarto? Ah, mano. Vamos continuar jogando, né? O que que essa bolinha aqui faz? Ah, é? É só pra ele ficar olhando mesmo. Mano, quero ver se ele consegue olhar tudo. Calma aí. 3, 2, 1. Eita, pega! O bichão é bom, o bichão é bom. O pô é bom aí, ó. Consegue... Consegue acompanhar a bola. Já vimos que é dele... Diz que ele gosta. E o jogo dele é de quicar, né? Tipo, ficar pulando. A gente viu que bola e quicar ele gosta. Então, vamos lá. Amanhã. Já aprendi amanhã. Não adianta. Não erro mais. Pode chamar lá o... Não adianta, não adianta. Não erro mais. Pode chamar lá o ProPlay. Fala pra ele bater de frente com o Drancão. Porque, basicamente, eu sou o master no pôr, mano. Olha isso. Jogo muito esse jogo. Sério. Não, calma aí. Corte essa parte, editor. E tal, né? Contratos milionários aí com o pôr. Fazer uma propaganda aí e tal. Imagina. Por que o iFood tá me recomendando aqui, mano? Não quero o iFood. Tem de skate. Tem... Nossa, tem muito... Ah, pega! Tem muito jogo na minha... Quando eu jogava não tinha estudo, não. Tem pôr no gol? Pôr jogando bola? Mentira que tem pôr jogando bola. Não é possível. Tem que acertar a bola? Calma. Uh, literalmente é isso. Tá? Jogando... Jogando fácil aí, ó. É o pôr no gol. E nem pega. Mano, tive uma ideia extraordinária, surpreendente, que vai agradar a todos. Esperem um minuto. Dizem que eu ia ficar rico no pôr. Eu disse. Ninguém acreditou em mim. Mano, eu tô há uma semana gravando esse vídeo. É sério isso? Olha o tanto de dinheiro que eu consegui. 2 trilhões, 147 milhões, 483 mil, 647 reais. Calma, eu acho que é isso aí, né? Então, é muito dinheiro. Então, eu posso comprar tudo que eu quiser nesse jogo agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai... Mano, meu celular tá bugado. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não, calma aí. Nossa senhora. Que tchan foi esse? Olha aqui. Calma aí, mano. Aqui, ó. 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 É, galera. O Paul foi de F. Paul quer que se grave áudio, negar. Não. Não quer gravar meu áudio. Não grave. É aqui. Armário. Roupas. Agora eu posso comprar tudo que eu quiser. Ternos. Eu vou comprar o mais caro. Ah, não. Preciso ter nível também. Não é só dinheiro. Ah, não. Não tem como não, velho. Não tem como. Não tem como. Calma aí. Deixa eu pegar um panda aqui. Ai, o panda tem como. O panda tem como. Vou lançar um panda. Um panda. Tá ligado? Aquele jeitão. E verde. Eu tenho que tomar poção ainda. Ah, não. Já consegui. Como? Vamos comprar as melhores poções que tem aqui. Mano, não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Ó. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Ó. 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 O Paul travou meu celular. Tá desligando. Eu vou parar de gravar aqui. Porque, mano. Se eu perder essa gravação aqui, eu não vou regravar tudo de novo, não. Então, parei. É isso. Parou, não. Erro. Meu Deus. Parou. Parou, galera. É isso, mano. Isso aqui foi o vídeo de... Pum. Mano. Espero que vocês tenham gostado. E... Aquele jeitão. Eu vou... Eu vou...